A CIDADE NO BRASIL Sim, pode deixá-la com um filho Não, isso seria demais Está percebendo o perigo, Sérgio Essa menina ficou maluca E sendo como é, não duvido que vá até o mar fazer o que disse Jesus, corre, corre, corre atrás dela, Tchuy, deixa isso E corre, corre, antes que a menina marimar faça uma loucura Corre, Tchuy, corre E então, conleto? Meu filho já está convencido E a imunda continua no quarto? Não Ela fugiu de lá, depois de ouvir que o Sérgio não a ama Que vai abandoná-la quando se cansar dela Sérgio vai buscá-la, escute o que estou dizendo Não, Angélica Nem meu filho irá buscá-la, nem ela vai querer voltar Este é o fim desse relacionamento absurdo Perdão, padre, perdão Rapaz, mas aonde você vai com tanta pressa? Eu vou até a praia A marimar teve um problema na fazenda Saiu correndo E ela disse para a negra coração Que não quer mais viver, padre Meu Deus Meu Deus Mas que menina maluca Anda, vamos Eu não me vou com você Vamos O que será que a sua lavina fez? Isso está muito estranho Será que ela não se afogou com tanta chuva? Venha conosco, Pogento A marimar está prestes a cometer uma loucura Venha Não me ama O pai dele disse na minha frente Ele não disse que era mentira Ele não me ama Deus me perdoa, mas Se ele não me ama, eu não quero mais viver Não quero mais viver Pode deixá-la com um filho 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 Ah, é o que? Ah, é o que? Não, eu não sei. Não, eu não sei, a pessoa. Não sei. Tem certeza de que o convenci a esquecê-la pra sempre. Mas você é muito ingênuo. Falando do filho, toquei bem fundo. Eu juro pelo nosso filho que se ele voltar com ela, eu vou embora para sempre. Vou para a casa dos meus pais da capital. Por favor, Angélica. Juntos você e Sérgio vão acabar com os meus nervos. Calma, Angélica. Isso já acabou. Tomara que tenha razão. Porque já sabe. Se ela vier, eu vou embora. Eu sinto pelo pulguendo e pelos meus avós. Eu vou chorar muito pouco. Pela minha galinha a marcha. Mas eu não posso continuar assim. Eu não posso. Me perdoa, por favor, meu Deus do céu. Me perdoa, Virgem Maria. Para! Para! Eu quero morrer, amor. Eu quero morrer. Por que eu estou? Por que eu estou? Por que eu estou? Por que eu estou? Me perdoa, Virgem Maria. Me perdoa, Virgem Maria. Me perdoa. Marimar! Menina louca, o que você pretendia fazer? Padre Torres, me perdoa. Quem tem que perdoar você é Deus. Você cometeu um pecado grave. Queria acabar com sua vida, filha. E o único que pode tirar nossa vida é Deus. Por que tu me salvou? Ele quase perdeu a vida dele para me salvar, padre. Mas eu não quero continuar vivendo, padre. Eu não quero, eu não quero. Tenha calma, filha. Anda, vamos para a sua chocada. Eu vou, por que amara. Me perdoa. Marimar! Não é que é Deus. Não. É tão mágica. E eu vou... Para pessoas, por fim. É o que aconteceu? O que é que minha neta tem? Põe ela na cama, Tchul. Põe ela na cama, Tchul. Mas por que ela está assim? O que aconteceu? Ela quis se jogar no mar. Tchui. De qualquer maneira, iam saber, padre. Assim que a Marimar pudesse, ela diria. Sabe como é? O que é que você está dizendo, Tchui? Está morta. Não, não. Só está desmaiada. Sorte que o Pugento conseguiu agarrá-la no momento exato em que ia se jogar do penhasco. Porque o padre e eu não teríamos chegado a tempo para evitar. Mas por que ela quis fazer isso? Por quê? Marimar, filha, o que é que você tem fora? Vamos lhe dar uma coisa quente. Por favor, cubram a Marimar. Sabe. Está com febre. E vai aumentar mais ainda. Ela procurou isso? Por que é que tinha que ir à fazenda com tanta chuva? Para, meu velho. Para de criticar. Você não tem como ela está. Dê alguma coisa quente a ela. Pode ser café. Mas por que ela quis se jogar do penhasco, padre? Fizeram alguma coisa com ela na fazenda de paz. Tchui disse que saiu correndo enrolado no lençol, chorando. E dizendo que não queria viver. E o marido não a amava mais. Foi uma loucura deixá-la casar. Não imagina como estamos arrependidos, padre. Mas quem podia convencê-la do contrário? Marimar? Está voltando a ser. Como se sente, Marimar? Ai, não sei. Está louca, menina. Por que queria se jogar do penhasco? O que eu tenho? Bebe-me. Sérgio! Acho que ficou na fazenda. Você saiu correndo enrolada no lençol e... Me disse que queria morrer. Que ia se jogar do penhasco porque o Sérgio não te amava. Penhasco. Penhasco. Marimar! 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 Marimar, o que aconteceu? Ela ia se jogar do penhasco. Meu Deus. E você deve saber por quê. Marimar, tudo o que você ouviu era mentira. Foi uma discussão entre pai e filho. Não deve acreditar em nada porque não é verdade. Marimar! Filha! É seu marido. Fale com ele. Ela está tremendo de fome. Tio, e sabe dirigir o jipe? Sim, senhor. Vá correndo lá em casa. E diga ao meu pai que mande para cá o médico da família. Sim, senhor. Meu filho. Meu filho, consiga uns limões. Para fazer um chá para ela. Isso, tio. E diga ao meu pai que se acontecer com a Marimar alguma coisa... Todos vão pagar pela vida dela. Sim. Foi tudo como um pesadelo, Marimar. Esqueço o que você ouviu. É tudo mentira. Dizemos muitas coisas que não sentimos no calor de uma discussão. Marimar, por favor, faça pelos seus avós. Eles estão sofrendo muito. Eu não vou abandoná-la. Eu não vou abandoná-la. Eu prometo. Eu juro. Sabe, você é minha esposa. Me casei com você. E vou fazer uma casinha para todos nós. Fale comigo, por favor. Você não me ama mais. Não vou sair de perto de você até que você me responda. Acho que meu filho está voltando. Só quero ver se ele vem com ela. O que aconteceu, Tui? A coisa está muito ruim. E, Sérgio? Está na Sopana. Ele pretende trazê-la para cá? Isso eu não sei. Só me pediu que viesse avisar ao senhor para mandar logo para lá o médico da família. Porque a Marimar está muito mal. Muito doente. O que ela tem? Está com febre muito alta. É que ela saiu daqui toda molhada, enrolada no lençol. Saiu correndo até o penhasco porque queria acabar com a própria vida. Ela queria acabar com a vida? Sim, senhor. E por pouco não consegue. Se não fosse o cachorro, teria se matado. Mas agora está muito mal, com muita febre e está delirando muito. Eu avisarei ao médico para que vá até lá. Eu não acho necessário. Ela se cura sozinha. É que eu tenho que voltar para a Sopana. Tenho que levar limão, remédio e tudo o mais que puder. Está bem. Vamos mandar o que for necessário. Perfecita! Perfecita! Pois não, senhor. Vai até a cozinha com o tio e dê a ele tudo o que precisar. Para que ele leve. Para que ele leve? Para quem? Não faça perguntas e cumpra as minhas ordens. Sim, senhor. Eu vou chamar o médico. Não precisa exagerar. Não há motivo para correr. Se não, por sua culpa, a imunda pode não morrer. Não vai falar comigo? Então não tenho nada o que fazer aqui. Marimar, não tem coração. Seu avô está chorando. Vai matar os dois de desgosto. Marimar, responda ao seu marido. Eu estou falando, Marimar. Vire-se. Quero que se vire, já disse. Vai embora. Sai daqui. Não quero ver você. Já estou sabendo de tudo. Já sei que você não me ama. Então, meu irmão, nunca. Para você e sua família, eu não sou mais do que um traste que não serve para nada. Não tenho sapato, sou ignorante. Vocês têm muita vergonha. Você está errada, Marimar. Seu pai disse isso. Seu pai estava exaltado. E você não disse que não. Claro que eu disse. Mas talvez você já tivesse saído do quarto. Não sei. Você é mentiroso. Seu pai disse muita coisa feia de mim. E disse na sua cara. E se ele disse, é porque é verdade, né? Se a gente sair daqui, vai para sempre. Vai para sempre. Marimar, como costenita sou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.